Os primeiros brasileiros vindos da Ucrânia chegaram ao Brasil nesta terça-feira. Um grupo desembarcou em São Paulo e relatou como saiu do centro dos conflitos. Os primeiros brasileiros desembarcaram logo cedo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. No reencontro com a família, alívio de chegar em casa, abraços e muita emoção. Você dorme num dia, no outro você acorda com barulho de bombas, tanques no meio da rua. Então é uma coisa que fica marcada na memória. Foram muitas noites que a gente estava lá, não tentava demonstrar a tristeza para a minha esposa, para a minha filha. Tinha que se esconder para poder chorar e acho que é esse alívio que a gente tem de poder estar aqui. O grupo, com cerca de 40 brasileiros com famílias dos jogadores que atuam no futebol ucraniano, passaram por dias tensos, de medo, insegurança e longas caminhadas até conseguir fugir. A embaixada deu a opção de um trem para nós, que sairia. E a gente, no desespero, a gente teve a opção de ir com esse trem. Conseguimos chegar na estação, depois de 17 horas de trem mais ou menos, mais umas 15 horas de ônibus, conseguimos atravessar a fronteira da Moldávia, depois Romênia. O maior desespero foi quando eu vi os meus filhos já com fome e eu tentando manter a calma para que eles não se desesperassem. Deu tempo de a gente pegar duas maçãzinhas, eu tenho dois filhos, peguei duas maçãzinhas e os meus filhos comeram. No momento que eu vi o caroço da maçã, eu falei, é agora que eu vou matar a minha fome. Peguei o caroço da maçã e comi. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, mais de 100 brasileiros já conseguiram sair da Ucrânia nos últimos dias. Outros 80 cadastrados ainda tentam deixar o país que sofre com o sexto dia de ataques da Rússia. O Itamaraty informou que as embaixadas estão ajudando no deslocamento seguro e que duas aeronaves da Força Aérea Brasileira estão de prontidão para ajudar no resgate de brasileiros. Obrigado. Obrigado.